Nossa equipe chegou no local do afogamento por volta das 4 horas da tarde de sábado. A equipe do Corpo de Bombeiros já estava realizando as buscas ao corpo de Leonardo da Silva, 22 anos de idade. Segundo informações, ele estava nadando do lago formado abaixo da cachoeira no rio São Francisco, na comunidade de Campo Alto. O local é muito frequentado por pessoas nos dias quentes de verão pela exuberância da natureza. Segundo o cabo Edson, a profundidade média da lagoa formada é de 3 a 4 metros. A localização do corpo da vítima foi relativamente rápida após o mergulho. A solicitação entrou via 193 para nós na central, informando que na cachoeira aqui do Campo Alto, que é um local conhecido, bastante frequentado pela população agora na época de calor, que um pessoal havia vindo na cachoeira e que uma pessoa havia desaparecido nas águas. A gente reuniu a equipe e já imediato veio para cá. A informação que a gente tinha é que era um jovem de 21 anos que estavam nadando e que um deles havia afundado e não havia mais retornado para a superfície. Iniciou umas buscas, um local, como pode ver, pequeno, de profundidade baixa. E, como você acompanhou, um resgate rápido, 15 minutos de mergulho já foi encontrado. O corpo de Leonardo da Silva foi conduzido ao IML de Pato Branco e liberado na manhã de domingo aos familiares para o sepultamento em Clevelândia.